Opa, opa! E aí, manos, beleza? Bom, hoje eu tô aqui em casa, né? Mentira, ó, eu já tô aqui no estúdio do Rafael, hoje ele vai fazer uma tatu aqui em mim, o bichão aqui já tá preparando as coisas já de fazer uma tatuzinha da hora no meu braço aqui esquerdo, é a primeira tatu minha, e Rafael já tatuou há um bom tempo já, você já conhece o Rafael pelo jeito, né? Se vocês são inscritos aqui, vocês conhecem ele, pô! Instagram, primeiro link na descrição, não esquece de passar lá, beleza? Se você ainda não segue o Rafael, segue ele lá, beleza? Olha ela aí, ó! Beleza? Então vamos começar aqui, rapaziada, bora lá! Posicionou? Tá bom aí? Bom, vamos ver essa arte aí, ó lá! Skate or die! Vai pensar em fazer essa tatua aqui mesmo, vai ficar da hora, mano! O bagulho vai ficar bruto! Vai passar o decalque agora? Aí sim, aí sim, pô! Mano, a primeira tatu que eu vou fazer, velho, acho que eu vou me lascar aqui, mano! Ainda mais dessa parte do braço, não sei se vai ver muito, mas... Não vai dar nada! Nossa! Ainda mais que eu me queimei lá na pista, velho! Eu queimei desse lado, né? Esse aqui tá suado! Ah, mas eu acho que vai ser suado, eu acho que vai ser... Vamos ver como é que vai ser, né? Esse aqui eu comprei lá na Play Info, foi quase 100, mano! Barato! Quase 100! Fala, é igual o piropu, mano! E é bom, porque tem até o nivelamento de horizonte nele, mas a câmera já tem nivelamento de horizonte, então não precisa usar. Pra quem não viu o vídeo da GoPro ainda, vocês já estão ligados, né? É só passar lá. Olha o álcool da foto! Olha aí! Nossa, bosta! Alexandre, porra! Nossa, tá bom pra mim, irmão! É verdade! Imagina o mais três aqui! Nossa! Tô dando ideia! Tô nem tatuado, hein! Tô fazendo tatu! Tô nem tá certo! Ah, pega! Tô com as papias! Tô com as papias! Tô com as papias! Fica, então tudo vai andar o dia inteiro! Sério? Ah, porra! Tchau, agora eu vou limpar o selo, colar o recado, tudo que eu vou usar! Entendi! Tá certo! Tá vendo, já? Ah, vou perder a minha pele, rapaziada! Tá suave! Depois tem como passar a bocha! Bom, vou deixar gravando a primeira agulhada e depois eu vou colocar o timelapse, porque a primeira agulhada vai me lascar, que eu tô tendendo! Eu nem gosto da música! Mano, a primeira agulhada vai ser agora, velho! Nossa, puta merda! Olha aqui! Ah, bora lá, rapaziada! Primeira agulhada, depois eu vou deixar o timelapse! Vai entrar, né, secar o braço! Mano, vamos ver como é que vai ser! É... Você não comeu com a pitapula, eu vou colocar, vai ser um traço bem pequeno, não puxa o braço, não mexe, tá ligado? Fica suave! Você vai ver a dor, você vai ver que é um mal suave, tá ligado? Vai ver com o tempo, mas você deixa de ver de boa! Nem se mexe, nem... Ah, deu pra dar uma... Ah, deu pra sentir! Suave? É, começou a ter feito suave! Um arranhão, né? É, como se fosse um arranhão! É! É... O negócio é, dá pra sentir, velho! Dá pra sentir! Nossa, já tá sentindo aqui, velho! Agora eu senti mais! Ó, é o seguinte! Ele fez essa partezinha aqui e agora eu vou deixar o timelapse, beleza? Então, bora lá pro time! O negócio é, dá pra sentir, velho! E aí? Rapaziada, a gente fez quase a metade já da tatu, vou mostrar como é que tá. Ó, o bagulho tá fluindo, tá indo bem. A gente fez uma pausa. É, eu tô doido um pouquinho sim, mano. Então assim, não é tanto assim, tá ligado? É, as agulhadas parecem mais que eu tô sentindo um ralado mesmo, tá ligado? Pra rapaziada que nunca fez tatu, nesse canto aqui que eu tô fazendo, dói. Ah, tá doendo. Não sei nos outros cantos, né? Porque pra mim tá doendo quanto mais vem pra cá do braço. Quanto mais pra cá vem, mais dói. Quanto mais essa parte aqui, parece que não dói tanto. Que nem os primeiros vídeos que foi mais pra cá, não doeu tanto. Uma pausa, então eu já volto já. Primeiro tatu é assim, mano. Ó, vou voltar com o timing. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Por enquanto, demos mais uma pausinha e o bagulho tá ficando a hora. A gente acabou de fazer já o skate aqui. Falou pra você, dói na hora que ele tá passando a agulha. Depois, ó, agora já não tá mais doendo. Já parou a dor, já. A única coisa que eu tô sentindo aqui é a ardência. Mas essa parte de baixo já não dói mais, entendeu? Então, mano, eu achava que doía muito mais. Mas não dói tanto assim, não, velho. É suave. Esse bicho aqui já tem tatu pra caralho, que já não curta inteiro. A gente tava aqui ouvindo um som, trocando uma ideia e tal. Trocando um somzinho no fundo, ali o pipim. E a gente já vai continuar. Já, ô, pera uma água. Pera uma água, hein? Pera uma água. Pera uma água. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar um time lapse um pouquinho mais perto, pra ficar mais da hora ainda. Agora sim. Eu vou deixar um time lapse. Bom, ô, eu acabei aqui. Eu acabei não. O Rafael acabou. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Ele acabou de fazer a tatuagem. E, véi, ó, falar pra você. De verdade, doeu um pouco. Doeu. Mas já parou. Eu não tô mais sentindo dor. É sério. Quando tira a agulha assim, quando passa aquele produtinho, mano, para a dor na hora. Olha só. Olha como é que ficou a tatua. Isso aqui vocês estão vendo em vídeo. Se vocês quiserem ver a foto, você vai ter que passar no Instagram do Rafael, que vai estar lá a foto, beleza? E aí, você acha que eu dei trabalho com você? Um pouquinho só, hein? Um pouquinho só, hein? Mas tá valendo. Ah, sim. Bom, rapaziada. Eu super recomendo vocês tatuar com o Rafael, beleza? Se vocês quiserem fazer uma tatu, mano, chama ele lá no Instagram, beleza? Ele faz os preços pelo Instagram. Bom, é isso aí. Agora a gente vai tomar um negocinho ali e já volto. O cara me dá uma cerveja. Eu nem tomo cerveja, velho. Vou experimentar. Eu já tentei... Ah! Eu já tentei beber cerveja antes. Não deu muito certo. Vai estudiando os vídeos. Vamos mostrar mais o estúdio dele. Bicha da hora, irmão. Bicha da hora. Bicha da hora. Ó. Todas essas artes também me encontram no link aí na descrição. O tripé aqui é moço. Tatuou até a parede, né? O tripé aqui é moço. O bicha da hora, né, velho? Boa. Vou colocar a minha câmera nesse tripé lá. Aí dá, mano. Dá mesmo. Nunca testei. Deve dar. Dá uma entrada aí no outro. Mano, não consigo. Não consigo, velho. Tomar cerveja não vai, mano. Ah, eu não gosto de beber cerveja, não. Não consigo. Rapaziada, não sei porquê, mano. Eu já tentei várias vezes beber cerveja e não consegui, mano. Eu não sei porquê que eu não consigo. Desculpa. Ai, velho. Deve ser isso mesmo. Para de falar, vai. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece. Deixa o like aí. Que vocês não estão deixando o like. Eu tô ficando... Deixa eu ver. Mas é isso aí, rapaziada. Então, mano. Não esquece de passar no link na descrição. Beleza? Valeu, rapaziada. Falou. Manda um salve. Salve. Outro salve aí. É nóis, rapaziada. Valeu. Fui. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma